Alegrinhas, tudo bem? Saudade de vídeo de cabelo, tá? Agora ela vai entrar um pouquinho mais moreninha Quer dizer, mais ou menos, porque o cabelo já desbotou, né? Cara de palhaço aqui na minha cara Hoje eu vim testar com vocês Testar não, porque eu já usei, né? O novo C da Vum, que é a nova fórmula A nova fórmula liberada E ela tem memorização da curvatura por 72 horas E ela tá com essa embalagem nova aqui Pra quem não lembra, é essa antiga aqui, ó Essa rosinha aqui Antes era 24 horas de definição Agora memoriza por 72 horas E eu já usei, gente E eu posso dizer que realmente O negócio realmente, ele memoriza por muitos dias Por muitas horas Então vamos lá Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever Ó, se inscreve no canal Eu nem lembro mais como é que faz isso Deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo Au! Desembaraçar meu cabelo no banho Mas aí eu vou desembaraçar ele aqui de novo Com vocês Lembrando que eu sempre hidrato o meu cabelo Ou faço uma nutrição Ou faço uma reconstrução no banho Porque não adianta nada a gente não tratar o cabelo E querer que o creme de pentear faça milagre Que ele não vai fazer Então a senhora precisa tratar o cabelo Na hora que ele secar Eu vou mostrar pra vocês Que ele já tá desbotado Então antes de começar Eu aplico um pouquinho de óleo Vou usar esse aqui da Vela Eu amo esse óleo Eu aplico só um pouquinho mesmo Porque depois, na hora que ele tá seco Eu aplico de novo E ele acaba muito rápido Impressionante Ó, um pump só Meu cabelo tá enxacado de água Mas é assim mesmo O que eu sentia? Essa é a segunda vez que eu vou usar esse creme, tá? Eu senti que eu usei muito da primeira vez E aí ele pesou um pouco Não sei se é porque eu misturei também com uma gelatina E eu achei que o cabelo deu uma leve, pesada Ficou Não é aquele creme meloso Que é importantíssimo Porque eu detesto o creme Detesto o creme com muito óleo Ó Ele deixa o cabelo sem óleo Ele é Mas... Ele não é tão pesado, tá vendo? Mas ele não é tão fino E também não é tão grosso Ai, ai, eu e as minhas resenhas Preparei meu cabelo em dois Como de costume E eu aplico bastante na pontinha Porque meu cabelo, ele tá... Se você sabe, mas eu tô em transição, né? O cabelo tá crescendo Uma fotinho aqui Olha o crescimento dele Essa foto aqui de novembro Que eu tirei Esse é o crescimento dele Em dois anos de covid Que eu tive, né? Aí, quando eu pentei assim Dá até pra ver Vamos ver Acho que não vai dar pra vocês perceberem nada não Eu faço bem pra fora mesmo E faço atrás também Pra não ficar com nenhuma divisão Aí da primeira vez eu vinha com gelatina Pra dar volume E aplicava Mas não senti que ficou pesado Eu vou só fazer com o creme mesmo Não é que eu tenho que aplicar bem aqui atrás Porque aqui tá muito seco o cabelo Eu achei o cheiro diferente Esse aqui é bem mais docinho Bem mais característico Eu gosto bastante Tem aquele cheiro antigo Esse aqui mudou o cheiro Qual que eu gostei mais, né? Do antigo Eu gosto mais do cheiro do antigo Que é mais docinho Também acho que é porque eu acostumei, né? Passar bastante creme aqui, ó Que aqui é onde ele tá curto, né? E aí Fica tão estufada, gente Minha raiz Às vezes dá um pra de cortar Tudo Tudo que eu tenho direito Mas eu sei que eu vou me arrepender Você cortaria? Meu cabelo, eu acho que ele tá poroso Acho que eu vou ter que fazer De novo Acho que eu vou ter que fazer Algum tratamento Contra a porrosidade dele Contra a porrosidade dele Mas beleza A hora que secar Vocês me ajudam a identificar Se ele realmente tá poroso Ou não Então, ó Separo as duas laterais E ele já tá seco Secar rápido é uma... Mais rápido que o costume Também é um sinal de porosidade, não é? Comenta aqui, deixa eu saber Vou molhar aqui Um pouquinho A minha finalidade é tão seco A secura Este trato de um lado Mentira, dos dois Ó, a raiz tá... Sei lá Enfim, gente Nessa velocidade que eu tô De cortando as pontinhas Uma vez a cada dois meses Quando será que eu acabo Essa transição, hein? É que depende, né? Não tem coragem De cortar muito curto Se eu tivesse coragem Já tava todo bonitão Curtinho bem cheio Ai E fica a coisa mais linda Às vezes dá um pico de coragem E a coragem vai embora Também tem o peso Da opinião do Bruno, né? Eu gosto do meu cabelo comprido E eu também gosto Aqui é a pior parte Porque ele é a parte mais seca Da história Ó, onde tá mais curtinho Tá vendo? Acho que se eu fosse cortar tudo Peraí, depois eu faço Canteado Principalmente aqui Nessa parte da raiz Quem tá falando Da Chica e a Manu Tá dormindo E eu tô sozinha Com ela aqui Pra gravar essas coisas Hora aí Pra ela não acordar, menina Antes da hora Passar igual Igual que nem Ai, minha unha tá Igual que nem Um creme pra passar E lembrar de amassar, né? Porque eu tô esquecendo De amassar É que ele define tanto, gente Você não tá entendendo Acho que ele define Até mais que o outro Na moralzinha E o negócio fica firme Por vários dias mesmo Você prende e solta Prende e solta O negócio tá definido Mais um chiquinho E vocês? Vocês na minha No meu lugar O que que vocês fariam? Vocês cortariam Ó Aqui a parte de trás Eu passo mais mesmo Porque ela é muito seca No meu lugar Vocês fariam o que eu tô fazendo De cortar aos poucos Porque assim, gente É Quando ele tá solto Quase não se nota Só você ficar olhando muito bem Óbvio Que dá muita diferença Se tivesse o cabelo todo cheio Nossa Seria outra Outro cabelo Também eu perdi muita massa Com as mudanças que eu fiz, né? Tem alguns cachos Vocês vão ver Que eles estão mais finos Né? Sem massa Mais solto Assim Mas não se nota No toque se nota mais E quem é o dono do cabelo É Percebe mais, né? Mas assim Vocês Fariam isso que eu estou fazendo Ou vocês cortariam curto? Sabe o que eu tô pensando? Eu demorei muito tempo Pra chegar nesse tamanho Desse cabelo Pra depois vir Um covid E falar Quem o covid Não levou Né? O pior Alguma sequela Alguma coisinha chatinha Qualquer coisinha Assim, sabe? Ele deixou Ah, não tem Nada se compara, né? A morte Óbvio Nada Nada, nada Então a gente tem que estar feliz Ó Aqui dá pra vocês notarem Ou não Só se eu fizer assim Vou fazer assim Tá vendo? Vamos ver aqui Ó Seco Eu vou mostrar melhor Tenho que fazer uma Uma coisa Minha fitagenzinha Com a mão Eu tô usando vocês De espelho Que é muito complicado Gravar vídeo de finalização Com o espelho Com a Olhando pra câmera Vendo se tá tudo certo É Vamos ver Gravou Grava vídeo de finalização Ai O que que eu disse que eu tô fazendo aqui? Grande Tá terminado Meu filho Tô fazendo a fitagem E jogando ele todo pra trás Tá? Eu lembro que no primeiro dia Eu não tinha gostado Da finalização Do creme Assim que eu terminei Que ele ficou Muito pesado E ficou muito baixinho Porque ele define mesmo Ele define muito E eu gosto de volume, né? Eu tenho aqui também O de volume Mas eu ainda não testei Ai eu fiquei meio Não tô acostumada Cabelo baixinho Não gosto Mas eu depois Nos dias seguintes Ele vai pegando forma E vai soltando E o cabelo continua Muito definido É Pra manter as pontinhas hidratadas Não hidratadas É pra eu não fingir Passar bastante Que Bastante creme na pontinha É má Eu nunca Por causa desses cabelinhos curtos Ela tá Um saco Bem chatinha Não sei Que ela fica Cada coisa O rio Decide Dá pra ver ou não dá Agora eu vou pegar Uma camisa de algodão Pera aí Pra tirar a umidade Agora você pode deixar Secar natural Ou secar com difusor Eu prefiro Secar com difusor Sempre Meu cabelo Secando com difusor É uma coisa Secando lá Natural é outra Completamente diferente Então por isso que eu vou usar E É Torçam aí pro Manu Não acordar com o barulho Do secador Uuuuuh Ó gente Tá 70% seco Ele fica com esse aspecto De durinho Pra você quebrar Pra quem gosta Você que é importante Pra quem gosta É importante saber Se o creme fica Com esse aspecto De durinho Se você não tá Acostumada Com esse efeito Ai Mas meu cabelo Ficou baixinho Ficou duro É só você Apertar e amassar Que ele quebra o duro E vai ficando Volumoso Eu não vou fazer isso agora Porque ele não tá completamente seco Então o que que eu vou fazer Enquanto ele tá secando Normal assim Eu vou fazer uma maquiagem E aí eu já volto Pra terminar de secar E mostrar o resultado Tá bom Fica aí É Maquiei Mas não acordou Fui lá pra ela dormir De novo E voltei E o cabelo Aspecto de durinho Ó gente Bem definido Definidíssimo Olha isso daqui Só que assim Ó Ó Tá vendo O Manu me chamando Oi Vem aqui Ó Grosso E é fino Tá vendo E se eu separo ele É o pior Mas aí vocês conseguem ver Tá vendo Aonde cortaria Aí vocês conseguem enxergar Que o cabelo ali tá O que? Vem cá ver O cabelo tá super cheio aqui Aí aqui ó Se eu cortasse isso aqui Já é Olha Vocês tão vendo O que eu tô vendo Olha que bonito que ficar Bem cheio Mardão E aí a gente vai cortar Aos poucos Ó Eu cortei tudo aqui Tá vendo Ó Cortaria tudo isso daqui Ó Tá vendo Ó Aqui dá pra ver bem Eu acho que ficaria bem bonito Meu negócio E aí me diz vocês Vocês cortariam Ou vocês continuariam como eu estou Cortando aos pouquinhos Nossa Como eu ficaria gata Mas falta pouco Tá acabando Falta pouco nada Entre os lados Fica bem melhor Usar de No meio Ele aparenta bastante Aí eu uso mais de ladinho E aí gente Vocês gostaram? Deixei vocês atualizadíssimas De como tá a situação do cabelo E a gente vai fazendo isso Eu uso Quando eu vou usar Eu uso ele mais de lado Assim Tá vendo Porque ele fica mais Fica mais fácil De eu Ó De dar aquela Disfarçada Olha quanto cacho junto Ó Fica tão definido Que fica unido E os venceremos Aí vocês vão Vocês que gostam de volume Vocês vão Separando Então é isso Negrinhos Espero que vocês tenham gostado Tô chique Cabelo de lado Fica melhor E quando eu prendo ele assim Quando eu prendo ele assim Passa por baixo Do fio Ai A Manu tá com Mesma questão que a minha Que o cabelo dela também caiu Quando ela era bebê Tudo aqui na frente Aí dá pra ver Que aqui ó Que aqui ó Mais curtinho Tá vendo Ai meu amor Que legal Ó Aí ele fica ó Fininho aqui Que é mesmo Tiatra Ele faz pra você Ó O dela é a mesma coisa Aí como o cabelo dela Quando tá curto Ele faz cachinhos Aí cresce O cacho vai na ponta Então aqui na frente Tá bem cacheado Porque é o cabelo Que tá mais curto E aí vai alisando Tá igualzinho da mamãe Ó Situação Manda um beijo pro pessoal Ó Beijo Beijo Eu também sei vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau